Fala meus amigos, tamo junto aí pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo de satisfação aí pra vocês que nos acompanham há tanto tempo, né? A TV ao Viverde tem uma história longa já com o Palmeiras, cara, a gente antes de ter esse canal no YouTube a gente tinha um blog, teveolviverde.blogspot.com, onde eu escrevia algumas resenhas das partidas, o Batata filmava as reações da torcida, depois a gente criou esse canal aqui em 2007, na verdade o Batata criou esse canal em 2007 e o foco era também muito estádio, muito conteúdo de estádio e também replicava algumas notícias, coisas que saiam na TV e eram jogadas aqui pro YouTube e obviamente que a gente não tinha nem condição de fazer isso que a gente faz hoje, né? Dessa forma, eram outros tempos, outra internet e com o passar dos anos o canal ia, voltava, ia, voltava e os conteúdos meio que se transformavam também, mas a virada foi em 2016 quando a gente deu uma inovada ali e criou o Mesa ao Viverde, né? Só pra quem acompanha há muito tempo mesmo vai saber do que eu tô falando, era um programa onde eu, o Pepe e o Batata a gente se reunia na casa da Vó do Batata, né? A gente tinha montado um estúdio lá, fazia um programa semanal, presencial também, vem discutindo a semana do Palmeiras naquele ano em que a gente conquistou o Enia e ali foi o início, né? Do nosso trabalho de fato, mostrando a cara como criador de conteúdo mesmo e depois a gente seguiu firme aí criando até que a virada veio mesmo ali nos anos de pandemia, né? Onde a gente lançou os reacts de uma maneira um pouco diferente, caiu nas graças da galera, depois as lives também, né? A gente conseguiu um público bacana, batemos aí os 100 mil, as coisas foram acontecendo, né? O canal foi se desenvolvendo e a gente encontra a galera no estádio, encontra a galera na rua e o pessoal ainda fala sobre essas coisas, né? Sobre a tiltada que o Pepe deu no pênalti do Gomes na final do Paulistão, sobre o React contra o River, né? Que todo mundo se arrepia e chora até hoje assistindo, o vlog de Montevidéu, ou seja, cara, teve muita história, tem muita história documentada aqui no canal, sempre trazendo aquele que é o nosso slogan, né? Teve ao viver de transmitindo a emoção de ser palmeirense, então a gente foca muito na emoção, a gente foca muito no trampo de estádio, nos vlogs e tudo mais. imagina os tempos pra cá, vocês devem ter visto aí que o canal tá meio largado, né? Eu não tenho mais feito tantos vídeos por aqui, não tenho mais aparecido tanto, as lives não estão acontecendo e a coisa tá meio torta aqui e eu queria trazer uma satisfação pra vocês do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, esse ano foi um pouco difícil aí pra gente, né? Na virada de... Na virada de 22 pra 23, desde o começo do ano, a gente não tava acertando tanto a mão nos conteúdos, os números não estavam tão bacanas e pra ajudar a gente tomou duas punições. Uma que eu não... A gente não faz ideia do que aconteceu, simplesmente foi uma restrição do YouTube que veio do nada. Outra a gente sabe bem o que aconteceu, foi um erro nosso, na verdade. Não é bem um erro, né? É um conteúdo que muita gente faz, a gente acabou fazendo de uma forma errada e a punição, apesar de correta, ela foi pesada, né? Então, restringiu muito o alcance, restringiu muita visualização. Então, qualquer conteúdo que você fizesse, de qualquer coisa, não chegava pra galera. E, cara, era besteira ficar dando um murro em ponto de faca. Todo mundo tem a sua vida pessoal, tem o seu trabalho, tem a sua família pra cuidar. Eu tenho também lá o meu outro canal pessoal. Então, a gente acabou, de fato, se afastando, acabou deixando de criar conteúdo. Acreditando que quando essa má fase passasse, essa punição, passasse essa restrição, que durou aí cerca de... Puta, três, quatro meses, sei lá quanto, juntando com a outra, foi uma caralhada de tempo. A gente achou melhor dar esse respiro. Mas a boa notícia pra quem gosta da gente, pra quem gosta de acompanhar as coisas que a gente faz juntos por aqui, é de que a gente quer voltar, cara. De que a gente quer tentar recuperar todo esse tempo perdido, tentar recuperar aqui o nosso engajamento, tentar recuperar o nosso público, tentar trazer você que gosta da gente de volta. Acho que a gente tem um diferencial em relação aos outros, né? Que é o nosso jeito, né? Acho que cada canal tem a sua particularidade, tem a sua característica. A nossa é muito forte, né? Da nossa zoeira, da nossa trocação de ideias ali, de um jeito muito orgânico. Então, pra você que gosta, pra você que torcia pela volta do canal, que queria acompanhar a gente de novo, a gente tá se organizando aí pra voltar com força a partir desse mês. E, cara, assim, não é responsabilidade nenhuma da sua parte reerguer o canal. Mas se você gosta da gente e puder compartilhar, e puder deixar o seu like, puder deixar o seu comentário, você com certeza vai ajudar a gente a reverter esse momento pra que a gente continue aí, ou na verdade pra que a gente volte a fazer o nosso trabalho da forma como a gente gosta, da forma como a gente sabe, e da forma como vocês também passaram a gostar. Então, cada um aqui vai continuar com seus projetos particulares, né? Eu continuo lá com a Avanti Palestra também, mas vou estar aqui de novo fazendo vídeos, fazendo lives. A gente vai se encontrar aí durante muito mais tempo, né? Todo time reunido. Então, é isso. Acho que vocês mereciam essa satisfação. E a gente conta com vocês aí também como uma força extra pra gente voltar com tudo. Beleza? Então, é isso. Um abraço a todos e nos vemos muito mais em breve. Avanti Palestra, Avanti TV Alverde, pra cima!